Oi, eu sou a Josi e hoje mais um vídeo de obras aqui na Chacra. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando o nosso mirante com o Ofuro. Gente, vai ficar lindo demais, meu Deus, ansiosa pra que fique pronto logo. E também vou mostrar os recebidos que chegaram aqui da loja JN Artes Rústicas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostar, deixa o like, se inscreve por aqui, se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo. É isso aí, bora pro vídeo. Antes de mostrar pra vocês o que a JN Artes Rústicas mandou aqui pra mim, vou mostrar esse menininho que acha que já tem 16 anos, eu tô achando. Né, Miguel? Vocês acreditam que ele tem dois meses e pouquinho? Ó, ó o bico. Você tá triste. E ele simplesmente já quer sentar, já quer andar? Né, Miguel? Que isso, meu filho? Paciência. Tem que ter paciência. É, você é bebezinho ainda. Parece um homenzinho, mas é um bebezinho. Olha. Se quer sentar, quer andar, é. Hein? Angu? Tá muito sapeca. Sapeca demais. Demais esse meu bebê, Miguel. E aí? E aí? Deixa eu mostrar pra vocês, então, que a JN Artes Rústicas mandou aqui. Ó, vocês podem ver que vem super bem embalado. Né, Miguel? Vem super bem embalado. Ó. Papelzinho bolha, né? Né? Ó. Então, sempre muito bem embalado. Eu peguei essas casinhas aqui lá no site. Então, eu achei super foco espalhar aqui pela chácara. E eu já tenho ideia pra ela, mas isso aqui vocês vão ver em outro vídeo. Mas olha que fofura. E, gente, é super baratinho, tá? Vou deixar o site aí pra vocês na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conferir, porque vale muito a pena, olha. Aí você pode pintar da cor que você quiser, né? Que cor que eu posso pintar? Escrevem aí embaixo nos comentários. Quero deixar ela bem bonitinha. Ela já é linda, né? Mas quero pintar de uma cor bem legal. Olha essa outra casinha, pessoal, que eles mandaram. Essa aqui, ela já vem pintada. Olha que coisa mais linda! Olha. Essa aqui tem até um comedouro aqui, ó. Vem com um ganchinho pra pendurar. Eu vou ver ainda em que lugar que eu vou pôr. Eu já tenho uma ideia, tá? Daí, quando eu for colocar essas duas aqui, eu mostro pra vocês. Essa daqui é um pouquinho menor, mas olha que lindas. Deixa eu colocar aqui. Né, Miguel? Diga, ó, mamãe! Olha, pessoal, essa arandela, ó. Tá escrito com parafuso. Essa arandela, ela é pra colocar em cabeceira de cama. Quando eu instalar, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui eu vou colocar lá no quarto da Isabelle. Olha que linda! Linda demais! Aí vem embaladinha aqui, ó, com os parafusos. Aí você vai parafusar na cama, né? Em cima, na cabeceira. E olha que linda! Linda demais! Linda, 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 linda! Ó, e lá no site tem infinitas opções de produtos em madeira. Vale muito, muito a pena comprar, porque eles fazem um precinho bem legal. Além deles fazerem um precinho bem legal, né, Miguel? Então, nesse mês de novembro, é bom vocês ficarem de olho lá. Mês de novembro, dezembro, vai ter muita promoção rolando por lá. E eu vou deixar o cupom de desconto, que é o Josie10. 10% de desconto aí pra vocês. E o que eu tava mais curiosa pra que chegasse, as luminárias que eu escolhi pra colocar no nosso mirante. Vou dar um spoiler. Eu queria mostrar pra vocês só depois de montado, mas como eu vou abrir a caixa, já vou mostrar. Ó, eu escolhi três dessas aqui, ó, pequenininhas. Olha que coisa mais fofa. Dentro assim, olha. Três dessas pequenininhas pra colocar no centralizado. Eu acho que eu vou colocar centralizado. Mas, olha, o acabamento é bem, bem legal. Eu escolhi três dessas aqui. Né, Miguel? Mamãe escolheu três dessas aqui. O valor dessas luminárias, você se impressiona, porque eles realmente vendem bem barato, tá? Em vista dessas lojas, assim, de decoração, que você vai comprar, você paga uma fortuna. Fortuna mesmo por um desse aqui. Aí lá tem várias opções, preço em conta. Olha que linda. Aí você pode colocar de uma só, ou dá pra você colocar um trio centralizado, ou afastada. Muito, muito lindo. Outra coisa que eu peguei, pessoal, ó, foram essas arandelas aqui. Essas aqui eu já tenho aqui em casa, instaladas na sacada. E como eu achei linda demais, quis fazer da mesma forma lá no nosso mirante, na parte de fora do mirante. Olha que linda que ela é. Aí aqui você pode colocar aquelas lâmpadas amarelinhas, sabe? Vai ficar bem, bem bonito. Outra coisa que eu escolhi lá no site foi isso aqui, quer ver? É um suporte, pessoal, um suporte de velas. É, Miguel, um suporte de velas. Olha que coisa mais linda, Miguel. Olha, pessoal, esse suporte, ele vem três, três suportes assim, ó, que podem ficar separados. Você pode deixar separado, pode deixar até com o espaco aqui, se você quiser. Ou você pode usar assim, ó. Ele vem com essas velinhas aqui. E olha que bonito. Olha que bonito. Você achou bonito? Eu achei lindo. Aí eu vou deixar perto do furô, acho que vai ficar bem, bem legal. Se eu não quisesse colocar lá no furô, eu poderia colocar aqui no rack da sala. Também ia ficar super bonito, super rústico. Eu adoro. Tudo que é decoração rústica, assim, eu acho que fica charmoso, fica aconchegante. Acho lindo. Lindo demais, né? Ai, coisa fofa. O povo todo trabalhando ali, pessoal. A gente chamou a máquina pra cavar o buraco onde vai passar tanto o fio de energia, né, que a gente faz por baixo da terra, quanto os canos que vão levar a água da chuva, que a gente vai reaproveitar, e também a água da caixa, né? E ansiosa demais. Vai ficar bem, bem legal o nosso mirante. A gente vai ficar bem, bem legal. A gente vai ficar bem, bem legal. A gente vai ficar bem, bem legal. E já trouxemos o furô aqui pra cima. Olha só o furô ali. O mirantezinho quase pronto. O Gilmar tá reforçando ali pra que não dê nenhum imprevisto, né? Nenhum vento forte. Aí acabe abalando a estrutura. O telhado também tá quase pronto. Falta só colocar os coivos e fazer os recortes das telhas. E não reparem a cara de cansado, né? Porque a gente tava no sol aqui ajudando a puxar as telhas aqui pra cima e outros servicinhos, né? Como eu brinco sempre que o pessoal não faz nada, mas eu gosto de alcançar coisas. Pega e alcança as coisas que já é muito útil. Convenhamos, né? Vou mostrar pra vocês o que foi feito com a máquina aqui e os planos que a gente tem. Como que vai encanar água nesse furô? Como que eles vão fazer? Vai ser água da chuva? Vai ser água da rua mesmo? Vai ser um poço? E lá em cima? A gente fez alguma coisa lá pra conter um possível novo deslizamento. Que Deus o livre ocorra, né? A gente tá de olho, né? Sempre fica de olho. Então, vou mostrar tudo pra vocês. A casa lá embaixo, o mirantezinho, o rio, a casinha do caseiro. Aqui é o aterro que foi feito tempos atrás, quando o terreno não era nosso ainda, né? Que acabou cedendo devido às fortes chuvas. O aterro acabou cedendo com essa cratera aqui embaixo. Todo esse montante de terra que tinha aqui acabou deslizando até os fundos da nossa casa. Quebrou o muro que tinha. A gente fez um muro novo de pedras, agora mais reforçado. E também, pra conter um novo deslizamento, a gente fez uma vala aqui em cima. Porque da primeira vez, quando o pessoal tinha feito aqui, eles não tinham feito uma vala muito boa, não. Então, a vala, pra vocês terem uma ideia, ela existia naquela parte alta, mas ela ia assim, ó. A vala não ia descendo pro mato. Ela ia reta. Aí não tem como, né? Encharca mesmo. Então, nós fizemos essa nova vala. O ano passado. Pra escoar a água do barranco. E ela ia até o mato, né? E seguir o curso pro riacho e pro rio, que é o curso natural dela. E hoje, a maquininha veio aí e limpou. Porque como já faz um ano, né? O mato tinha tomado conta, tinha descido terra. E a gente tem que fazer essa manutenção de limpar aqui sempre. O ideal mesmo seria impermeabilizar, né? Colocar concreto e tudo mais. Que foi o que o geólogo que veio aqui recomendou. Mas, a princípio, a gente tá fazendo o que pode, né? Então, foi feita a limpeza. E a água que desceu do barranco. Nessa parte alta do terreno. Vocês podem perceber. Ela desce aqui. Aqui ela tá num nível interessante. Ela tá descendo mesmo. Diferente do que tava antes. A vala que foi feita ali em cima. Que não descia. Era uma vala reta. Óbvio que ia encharcar, né? Agora ela tá descendo. E ela vai. Sentido a mata. Então, quando ela chega aqui. Ela vai escorrendo lá. Pelo próprio caminho natural. E vai até o riacho que fica lá embaixo. Ali é o aprisco das ovelhas. Ali é o açude que tá seco. E ali é a sede, né? A casa, a casinha lá embaixo. E lá onde o Gilmar tá trabalhando. Então, esse foi um trabalho que foi feito hoje. Com a maquininha mini escavadeira. Que foi a limpeza dessa vala. Pra evitar que ela acabe se fechando com o tempo. Porque aqui, pra quem acompanha o canal. Há mais tempo. Na época que foi. Que ocorreu esse deslizamento. Era tudo retinho aqui. O pessoal fez na terra planagem. Pra plantar milho. Agora, a própria natureza se encarregou. De deixar transformado em morro de novo. Então, tá bem mais inclinado o terreno. Porque é o ciclo natural das águas, né? Da terra. Ela tentar sempre ficar íngreme. Já que é um barranco, né? Já que é um varro. Então, tudo começa aqui. Nós captamos a água da chuva. Ou que desce pelo telhado. E ela vai por esse cano. Até esta caixa d'água aqui. Nesta caixa d'água. Colocamos uma torneira aqui embaixo. Água não potável. E um pressurizador. Uma bomba d'água ali. Que faz com que essa água tenha pressão, né? Essa mangueira amarela é água não potável. A gente vai utilizar essa mesma água não potável. E vai colocar o encanamento. Conectado a essa bomba d'água. Pra levar a água até o furô lá em cima. Ou seja, pra usar a água da chuva pro furô. Uma água não potável. Pra tentar manter essa nossa ideia de sustentabilidade. Usar a água da chuva pra encher o furô lá. Que é só pra se refrescar. Ou até mesmo no inverno. Aquecer a água. Já que ele tem um sistema de aquecimento também. Mas quando não tiver água da chuva. Em épocas que não tiver água suficiente. Aqui a gente vai usar água. Água da rua mesmo pra encher lá. Então. Isso em últimos casos. Só pra ter um. Um outro meio. Caso não seja água da chuva. Mas a ideia mesmo é reaproveitar a água. Também vai o fio de energia aqui. Pra que aqueça o furô lá em cima. Lembrando que a gente usa energia solar. Também não gasta muito. A maior parte da nossa energia a gente gera também. Depois a água vai sair de lá. Quando a gente quiser esgotar o furô. E vai voltar aqui. Nós vamos tentar fazer algum sisteminha. Pra que ela seja reaproveitada na horta. É essa a ideia. Nada se perde. Enquanto o Gilmar tá trabalhando lá. Eu vou tentar dar uma trabalhadinha por aqui. Trouxe o meu cestinho. Aqui com o Miguel. Né Miguel? Né Miguel? E vou pintar. Eu comprei tinta verde pra pintar aqui ó. Esses pilares. Pra tentar dar uma camuflada. Pra não ficar assim cinza feio. Aí vou pintar também os pneus. Eu vou pintar também os pneus. E o Miguel não desiste da ideia de tentar levantar. Poxa, levanta. Ele se irrita que ele não consegue ficar sentado, ficar em pé. Calma. Calma. Você não tem nem três meses ainda, né? Quer ajudar? Quer ajudar? É? Olha como ele fica bravo e não consegue levantar, né? Calma, Miguel. Vai dar tudo certo. Tudo ao seu tempo. Olha lá, Bob. Enquanto o Miguel tá aqui querendo sair da cestinha. Suplicando pra sair. A Josi tá concluindo a pintura ali dos pilares das pitaias. Mais ou menos, né? Concluindo. Porque concluído. No caso aqui é bom dar mais uma repassadinha. Pra ver se ficou bom direito, né? Bem certo. E ainda eu não alcanço aqui em cima. Aí vai ter que repassar de novo, ó. Vai ter que... Vai ter que ir repassando até ficar todo verde, bem pintado. Ela não tinha gostado dessa minha ideia de colocar pneu aqui, mas não é minha ideia. Isso aí é o pessoal faz assim. É, é o certo, na verdade, né? Ou coloca aqueles tipo T, né? Aqueles palanques. É, e daí como a gente queria reaproveitar o pilar, daí achou melhor fazer isso aí. Só aqui pra não ficar tipo pneu feio. Aí eu pensei, vou pintar de verde que daí dá uma camuflada. Aí mais pra frente eu quero fazer um paisagismo bem legal com algumas plantas bem bonitas. Vai ficar legal. O que é que foi? O que é que você tá triste? Abandonaram você? Mamãe já pega, calma. Uau, mamãe, ajuda o Miguel. E é assim o dia todo, né? Ficou um pouquinho longe, ele... Ele sente falta. Ajuda o Miguel, mamãe. Pessoal, vou ir rapidinho ali mostrar pra vocês. Eu queria mostrar finalizado, mas não é bem assim, né? Pra fazer bem caprichado, o Gilmar vai... Leva mais de um dia, mais dias pra fazer, né? Então, vou mostrar pra vocês. Até porque ele tá sozinho trabalhando, né, pessoal? Então, tem que relevar. Ó, aqui eu quero fazer uns degraus aqui de... Com pedras. Não sei se eu vou achar a pedra aqui da chácara mesmo, ou se eu vou comprar alguma coisa pra fazer uns degraus aqui. Aí, subindo. Aqui, gente, vai... Tem essa parte aqui, ó. Foi feito com os pilares, né? De concreto. Já foi feito a valeta, aqui, ó. Até lá embaixo pra reaproveitar a água da chuva e também a água da caixa, né? Da água. Ó, como que é nessa parte. Deixa eu mostrar como que tá ficando. Ó, a parte do furô aqui de trás tá assim. No momento não foi instalado nada ainda. Mas vai ser instalado com saída de água. Vamos mostrar tudo bem certinho, mais detalhado pra vocês depois. E a gente conseguiu reaproveitar aquelas telhas que a gente comprou no início da chácara. A gente tá conseguindo reaproveitar tudo, ó. O Gilmar já tá colocando o telhado, já colocou a manta ali, ó. Só faltou os goivos e também as ponteiras. Aí, aqui, eu vou mostrando pra vocês por enquanto. Depois vocês vão ver como que vai ficar. Vai ficar muito legal. Vou mostrar com as luminárias. Gente, vai ficar muito bonito. Vocês vão ver. Ó, a vista vai ser essa. Então, teve seguidor que falou, Josi, coloca vidro aqui. Tira isso aqui e coloca vidro. Eu acho que pro interior vai combinar mais a madeira mesmo. Ficaria bonito de vidro. Só que assim vai dar pra ver. Eu coloquei, eu pedi numa altura que ficasse na minha cintura. Dá pra colocar uma mesinha aqui, ó. Que não estraga a vista. Vou tentar falar rapidinho porque o Miguel tá no cestinho. O Jack tá terminando de pintar os pneus lá pra mim. E, ó, o ofurô vai tá assim. Tá todo sujo porque a gente teve que puxar ele, né? Mas aqui vai ter um deck. Vou afastar a câmera pra vocês. Ó. Aqui vai tá o ofurô. Mais pra frente eu mostro. Bem caprichado assim que cada etapa que for sendo concluída eu vou mostrando pra vocês, tá? Mas tem um bom espaço do deck, da escadinha aqui do do ofurô. Tem um bom espaço pra ter essa vista bem bonita pra lá. Hoje eu já marquei aqui os pontos que vão ficar as luminárias da JN Artes Rústicas. Já mostrei ali pro pro Luan que é o nosso eletricista sempre que monta o ofurô sempre é ele que a gente chama pra essas coisas assim, né? E vai ficar bem, bem legal, gente. Ai, tô ansiosa pra poder estrear isso aí e mostrar tudo fazer um tour aqui pelo mirante com o ofurô. Vai ficar bem, bem legal. Pessoal, vocês olhem bem como que tá agora e como que isso aqui vai ficar mais pra frente. eu quero transformar esse lugar aqui com as minhas ideias. Vocês vão ver o que que eu vou fazer aqui. O nome de Jesus vai vai dar certo. Vai ficar muito legal. Nossa, eu comento com o Jack se eu pudesse fazer você enxergar tudo que eu tenho na mente pra transformar esse lugar vocês não não tem ideia, gente. Vai ficar nossa vai ficar muito legal, muito legal mesmo. Olha, ele tá fazendo esses detalhes aqui mas vocês vão ver eu vou caprichar aqui esconder essas cercas nossa tem muita coisa quem sabe uma piscinona aqui mais pra frente porque tudo isso vai din din mas vai dar certo e já deu uma camuflada nesses pneus ali e por enquanto fica feio assim só que mais pra frente quando cresce a planta vai esconder então só vai ficar as pitaias mas já ficou melhor do que o pneu preto aparecendo o pilar cinza bem legal depois que eu mostrei essa plantinha aqui teve seguidor me falando Josi planta orquídea planta outras plantas aqui nessas cavidades e realmente pessoal deixa eu ver que medo saiu uma cobra mas dá pra plantar sim vou ver umas plantinhas ali pra pra plantar aqui nessas cavidades da pedra e agora vou pegar o Miguel e entrar pra dentro fazer um café pra gente comer alguma coisa Jack vai dar mais uma retocadinha aqui e fiquei feliz eu tava tava cansada de ficar lá dentro da casa tava cuidando só com o Miguel no colo fazendo ele dormir cuidando dele e daí fiquei com vontade de sair pra fazer alguma coisinha agora vamos pra dentro bebê da mamãe né meu bebezinho vamos pra dentro vamos 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 bom galera e o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado aí o vídeo de hoje se gostou do vídeo deixa o like se inscreve por aqui se ainda não for inscrito compartilha o vídeo com todo mundo e é isso aí super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti